Olá amigos, tudo bom? Eu trago para vocês hoje a receita de um creme de leite de castanhas de caju que substitui perfeitamente qualquer creme de leite mensalmente, de leite de vaca. Então essa aqui está a nossa castanha que ela já está de molho, vou fazer por volta de 5 horas, ela está de molho aqui. Então a gente vai começar por descartar essa água. Vamos descartar aqui. Então vamos descartar e coar aqui. Para você ver que ela já ficou maior. Está aqui a nossa castanha. Vamos passar para o processador. Tem mais ou menos aqui, tem mais ou menos 2 xícaras de castanha. Vamos colocar a volta de 2 xícaras de água também. Isso depende da consistência que você quer para o seu creme de leite. Tchau, tchau. E acabou de bater aqui as nossas castanhas. Bateu por volta de 3 minutos. Estou vendo aqui a textura dela. Vamos botar aqui. Vamos ver como é que ficou. A textura não há necessidade nenhuma de coar. Este aqui é o nosso creme de leite de castanha de caju. Tchau, tchau. Tchau, tchau.